E aí, seus bisborras, eu sou o Nifrit, tudo bom, amigo? E hoje, eu e meu irmão Jaime, Evesel, como vocês já conhecem, iremos assistir o teaser novo de Desventuras em Série. Ele me chamou pra ver o teaser porque eu tenho uma teoria única do que aconteceu com o Baldeleiro e sobre o Sucareiro, que é bem lógico, que tá escrito no livro, só que ninguém acha esse tipo de coisa. E a gente vai fazer um podcast junto com o cara da Desventuras em Série Brasil, tá, pra sair isso aí. E neles eu vou explicar toda a minha teoria. E eu não sei como ninguém pensou nisso antes. É por isso que ele me chamou, porque eu tenho a teoria mais inacreditável e quando vocês ouvirem, vocês vão acreditar nela. Na verdade, eu te chamei porque tu leu os livros também, só por causa disso. Ô, Dani, quer assistir com a gente aqui? Quero assistir. Um, dois, três, play! Um, dois, três, play! Um, dois, três, fråga-vocode, hum! Um, dois, três, balladures! Um, dois, três, quatro, tools, bom. Você não tem a ideia mais lenta. Vamos lá então. Olha, tu viu ali, né? Olho? É, sim, né? O jornalzinho ali. Pode ser o punidor do diário. O Sr. Paul tá bem burro aqui nos livros. Tá, isso aqui. Ó, notes. Me põe aí ela abrindo tudo. Labirinto. Dr. Montgomery, Montgomery. Deve ser o... Sal dos Répteis. Sim, mas não tinha um labirinto na hora. Pois é. O Sr. Paul é muito massa. Ele está no céu. Aqui deve ser o quarto dele, né? Sim, mas só que daí, ó, ele está disfarçado e está tentando nos levar para longe. Aqui, ó, ele é do Dr. Montgomery, porque essa é a fantasia do... Como é que é o nome do... Como é que é o nome do assistente? Stefano. Stefano. Essa deve ser a sala dos répteis, então. Hum, no labirinto, nada a ver, cara. Nada a ver. Pois é, achei meio viajado também. Aqui deve ser do Lago das Sanguessugas, alguma coisa. Mas é um navio. Tão cheio. Não. Ele não está com a perna de pau. Vamos. Ele parece mesmo. Ó, aqui ó, as passagens para o Peru. Que que é isso? Algum experimento da Violet, isso. Aqui as... Mulher de cara branca. E o homem que não... E a pessoa que não parece a unha e a mulher. Cara, de novo essa luneta aí que... Que cismam com essa luneta aí que tem nos filmes também? Acho que isso aí vai... É tipo só um easter egg do filme. Que no filme todo mundo tem uma luneta da CSC. Tem até o olhinho da CSC. Espiando as crianças. Ali é ele espiando as crianças na... Na Tia Josefina? Não. Na mulher que mora na frente da casa dele. Ah, na Juíza Strauss? É. É isso ali, tipo. Que daí... Ele sabe que eles estão lendo e que estão planejando um negócio. Então é isso. Ele é horrível. Ótimo! O visual deles ficou legal, né? Era muito foda. O Klaus tá muito foda. Vem melhor que do filme, né? A vibe a gente tem muito tempo. E a Sam também. Você não tem a ideia mais fria. A Sam também tem uma labirinta ali. Uma bosta. Uma bosta mesmo. Pra que fazer isso? Produtor, de certo? Ah, eu quero um labirinto ali. Tipo, não tem no livro isso. Tem um labirinto. Muito estranho esse labirinto. Tipo, eles abrindo uma planta do labirinto. Agora eu fiquei meio com medo desse seriado aí. Porque mostra já aquela lunetinha lá também. Que eu acho bem nada a ver do filme. Se for só um easter egg do filme, aí beleza. E pode ser percebido mesmo. O problema é se todo mundo tiver uma lunetinha do CSC. Meio decepcionante. Eu achei legal. Visualmente tá muito legal. Um labirinto. Câmera aérea. E daí investi grana pra botar um negócio que o produtor quis. O produtor executivo entrou com dinheiro e falou que era um labirinto. Só pode ser isso. E não mostrou nenhum réptil, né? Vai saber ali onde a cobra... É, deve ser a jaula da víbora incrívelmente mortinha. Vai que eles vão soltar ela no final, assim. Sei lá. Se eu tomar que seja algo puramente estético isso. Mas quando eles vêm numa planta sobre isso, eu acho... Não dá a ver, né? Vai investir muito isso aí. Vai ter nada a ver com os livros. Eu não gostei. Queria que eles fizessem algo totalmente. Porque é um seriado. Vai dar pra adaptar todos os livros. Um seriado. Eles vão fazer isso, né? Vai ser dois episódios. Vai ser dois episódios. Cada livro. Cada livro. É, eu acho que vai ter que ser um pouco mais. Não dá pra julgar agora, mas... Porque pareceu muita pouca coisa. Longos dias e belas noites. E vamos comer um McDonald's. Tchau. 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 Obrigado.